de dados sem qualquer inquérito, sem qualquer investigação, a pescaria nem com vara, com tarrafa. Sr. Presidente, a expressão, na verdade, que se usava é dar uma olhadinha aí, né? Dar uma olhadinha aí. Exatamente. O que tem essa pessoa? Exatamente. Diferentemente desse caso, que há um inquérito instaurado, como eu disse, a partir, inclusive, de requisição do Ministério Público. Exato. E a requisição está devidamente formalizada nos autos e também nos registros do próprio COAF, hoje o IFE. A ministra Carmen lembrou que no eleitoral nós passamos isso. Dá uma olhadinha ali. É que deram azar, olharam, também não tem nada para encontrar. Ministro, Alexandre, tem que ser escrito um artigo doutrinário no mundo. Porque nós temos a produção de prova, pescaria probatória. E o dar uma olhadinha aí. O dar uma olhadinha aí. São três formas de produção de COAF. O dar uma olhadinha aí termina com... Mas não achou nada mesmo? E o mesmo é para tentar esticar.